Sim, que geral disso eu falei Sei que o seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou tão bem, sem mim tá difícil As metade das meus amigos não tão mais jogando Sei que o seu coração gritou o povo Na última moda sempre a mesma que o DJ tocou Pra piorar era que era que a gente dança A saudade bateu e você chorou Eu sei que tá difícil E sem me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, agrado E não te esqueci, não, não, não Também passei E te liguei, me mandou fora de hora E nem sempre a casa eu adoro Ligando a fogar, chorando E não te esqueci, não, não Alô, maus bocados, mãos Sei que o seu coração gritou o povo Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era que era que a gente dança A saudade bateu e você chorou Eu sei que tá difícil E sem me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, agrado E não te esqueci, não, não, não Também passei E te liguei, me mandou fora de hora E nem sempre a casa eu adoro Ligando a fogar, chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, agrado E não te esqueci, não, não, não Também passei E te liguei, me mandou fora de hora E nem sempre a fazer me acordar Ligando a fogar, chorando Querendo me amar Chorando, querendo me amar